Música Quando te domina o cansaço E já não poderes alumbar Quando me ama o segredo E tua vida não quiser Ter um novo amanhecer Levanta tanto a mim Levanta tanto a mim Que o caminho é longo Caminho é longo Eu sou teu alimento a caminhar Meu fruto da vida verdadeiro Te faço caminhar A luta atravessar Me encaricia Me encaricia Quando te perderes no deserto E a morte então se te desperta Fim as ruas pra subir Sem coragem de assumir O que Deus tem que pedir Levanta tanto a mim Levanta tanto a mim Que o caminho é longo Caminho é longo Eu sou teu alimento a caminhar Eu sou um bom homem verdadeiro Que faz um caminhar Que faz um caminhar Para o mundo atravessar Ele me encaricia Me encaricia Quando a dor me dá um desespero E não apagar tua chama acesa E tirar do coração A alegria e a paixão De lutar não ser em vão Levanta tanto a mim Levanta tanto a mim Levanta tanto a mim Meu caminho é longo Caminho é longo Eu sou teu alimento a caminhar Eu sou um bom homem verdadeiro Que faz um caminhar Que faz um caminhar Para o mundo atravessar É meu carecia Meu carecia Quando não achar eu nunca vi Triste e abaquinho Não vai sozinho, pulas em trilha e luz Sobre o peso de fatos que alugar em um mundo Levanta-te e come, levanta-te e come Que o caminho é longo, caminho novo Eu sou teu alimento a caminho Eu sou o meu nome verdadeiro Que faça um caminhar para o mundo atravessar Ele eu carecia, eu carecia Quando a voz do anjo não ouvir E o coração lhe desentir Que acordando para a mão Remapando o seu vigor Alivando bem maior Levanta-te e come, levanta-te e come Que o caminho é longo, caminho novo Eu sou teu alimento a caminho Eu sou teu alimento a caminho E passam com a minha animada tradição Per Eucaristia, Eucaristia